A CIDADE NO BRASILEIRO Tem oito anos, é brasileiro e é a estrela das missas de sábado no Cartacho. Pela mão do Padre Júli, Joca fechou para chamar a atenção dos mais novos durante a homilia. Com Jesus eu vou, sim, com a homilia. É claro, tem que rezar. Reza se come depois. Eu gostava de ventriloquia e achamos que poderíamos inserir algumas técnicas também para evangelizar, já que há muitos meios e a Igreja pede, o Papa Francisco vem pedindo muito isso, a nova evangelização. Nós tentamos implantar isso no caso do Papa Francisco agora cá em Portugal, mas antes já no Brasil nós já tentamos fazer esse trabalho e que tem produzido muito fruto. No Brasil, onde nasceu Joca, a prática tem produzido muitos frutos. E no Cartacho, Joca tem muitos amigos. Eu também gosto de vir à missa e assim, ouvindo a missa, eu dou testemunho para eles. Também vem a catequese e sempre há muitas crianças na missa e na catequese também. Sempre há muitas crianças e isso é muito bom, eu fico feliz. Muito bem. Oi! Boa noite! Boa noite! Já conhecias o Joca? Já. Vem sempre a esta missa? Vem. E achas que a missa é mais divertida com o Joca ou sem Joca? Com o Joca. Vem com mais interesse, porque como teve a ocasião de ouvir e de ver, as crianças ficam muito entusiasmadas, não é? Já vestido para um inverno rigoroso, Joca continua a aparecer na Igreja do Cartacho todos os sábados, uma missa dedicada às crianças. Beijo! Bom Natal e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!